Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Denise do blog Zendeliche ou Fácil e Gostoso. Que tal a gente preparar juntos um estrogonofe de frango cremoso e muito gostoso na panela de pressão? É uma receita fácil e low carb que a sua família inteira vai adorar! Bem, pra começar, tempere o frango com sal e pimenta. Use aproximadamente uma colher de chá de sal por cada meio quilo de frango e também meia colher de chá de pimenta do reino. Depois, pressione o botão de saltear da sua panela de pressão e deixe esquentar por uns 3 a 5 minutos. Em seguida, adicione o azeite de oliva e a manteiga e cozinhe os cogumelos até dourarem e ficarem macios. Leva mais ou menos uns 5 minutos. Aí, é só transferi-los para um prato ou tigela. Adicione mais azeite de oliva e dore o frango. Se necessário, divida a quantidade para que dore bem. Esse processo leva mais ou menos uns 5 a 10 minutos. Depois, é só transferir o frango para um prato ou tigela. Adicione um pouco mais de azeite e cozinhe a cebola até ficar macia. Depois, faça o mesmo com o alho. Aí, é só acrescentar o frango de volta à panela e misturar vinho branco. Deixe cozinhar até que o vinho seja quase absorvido. Misture, então, o caldo de galinha e o molho de tomate. Cancele a função de saltear. Feche a panela. Gire a válvula para selar a pressão. E cozinhe tudo em alta pressão por uns 15 minutos. Gire a válvula para fazer uma liberação rápida de pressão. E aí, misture os cogumelos, a mostarda e o creme de leite. Sirva o estrogonofe com salsinha picada e seu acompanhamento favorito. É cremoso e muito gostoso. Eu tô servindo com arroz e batata palha. Mas você pode servir o estrogonofe com arroz de couve-flor ou macarrão de abobrinha que são low carb. Bom apetite, pessoal! Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Denise do blog Zendeliche, eu faço gostoso. E agora que você viu como preparar o nosso estrogonofe de frango na panela de pressão, vamos dar uma provadinha? Olha só! É bem cremoso. E... Af, Maria! É muito gostoso! É aquele sabor maravilhoso dos cogumelos e é simplesmente uma das refeições favoritas da minha família. Eles sempre me pedem para fazer. E, claro, como uma boa brasileira, eu sirvo com arroz e com aquelas batatas palhas. Mas como eu fiz, eu adaptei a nossa receita para ser cetogênica ou low carb e não contendo nem um traço de glúten, você pode servir com arroz de couve-flor e umas verduras cozidas. Olha, de qualquer forma que você sirva, é uma delícia! A sua família vai amar, eu prometo para você! E eu espero que você venha por mais receitas fáceis e gostosas que a gente posta todas as semanas e também que você subscreva o nosso canal e aperte aquele sininho para que você seja notificado pelo YouTube todas as vezes que a gente colocar uma nova receita aqui no canal. Bem, muito obrigada por assistir e fica com Deus! Tchau! E vou te fazer inveja! Aqui, ó! Meu Deus!